Não é fácil ser quem sou, não te sabes pentear Noite e dia é só galhar, é rico, terrível Escola não, família não, vou conquistar, vou dominar E é assim que é bom viver, é rico, terrível Na na na, na na não, tenho um mundo nesta mão É tão fácil ser quem sou, é rico, terrível É rico, terrível